Na Figueira da Foz vai ser criada a Casa Museu Mestre Mário Silva. A iniciativa é uma forma de homenagear o pintor pelo contributo para a cultura portuguesa. O projeto está a dar os primeiros passos para angariar receitas. Realizou-se mesmo um leilão que rendeu 3 mil euros. Tivemos de pôr em praça por 40 euros. Um leilão de arte para homenagear o Mestre Mário Silva. Amigos galeristas e associações de arte ofereceram mais de 60 obras. A maioria de artistas portugueses, algumas do próprio pintor. As receitas vão servir para requalificar a atual habitação do artista na Figueira da Foz para no futuro se tornar na Casa Museu do Mestre Mário Silva. Eu até chorei. Há anos não fazia esta admiração que eu tive pelas pessoas que estão aqui. meus amigos e que eu não esperava a ver tantos. Nós, comumente, dizemos que as construções devem começar pelos alicertos. Neste caso, a Casa Museu do Mário Silva tem que começar por telhado. Porque aquilo, de facto, está muito necessitado de obras de requalificação. Contas feitas, o leilão rendeu perto de 3 mil euros. No fim, ainda foi sorteada uma das obras de Mário Silva. O pintor é reconhecido por ter sempre defendido a liberdade. Dizem que é um mestre na arte de chamar a atenção. E para que o país fosse um país mais decente, mais capaz. Porque ele era uma espécie de república em movimento. E era um homem alegre. E foi sempre. Tem uma dora. Mário Silva já foi homenageado por diversas vezes e reconhecido com a medalha de mérito cultural do Estado português. A celebrar 86 anos de idade, o mestre continua com a arte nas veias e com o bom humor apurado. Agora só despinto, sabes? Eu agora já não pinto. Sabes o que é despintura? Só faço minhas nuas.